Oi, 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 amigos! Muito bem-vindos ao canal. Já quero te convidar aí a deixar aquela chuva de like e comentário. Hoje nós vamos ter uma aula bem bacana com muitas dicas. Vocês vão aprender como modelar, como montar esse lindo ninho de passarinhos. Ele é feito de biscuit, os ovinhos, tá? Como montar aqui o seu bonsai, ó. Tudo isso na nossa aulinha de hoje. Eu queria agradecer as minhas alunas queridas, meus amores, a Helenice, tá? Muito obrigada, meu amor, por todo esse processo que você passou aí comigo essa semana, me ajudando bastante. A minha amiga Marlene, lá do canal Belas Artes, tá? E a cada um de vocês. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, que vai estar o Insta, que a gente tá com o Instagram agora. E eu preciso muito, gente. A gente chegou a 21 mil inscritos essa semana e eu preciso de vocês lá no Instagram, me apoiando, me ajudando lá no Insta, tá? Vou deixar também a minha página lá do Facebook e o nosso grupo novo de WhatsApp pra vocês participarem, tá bom, meninas? Mas vamos à nossa aula de hoje, que tá um espetáculo. É... a gente vai começar como a gente começa sempre, tá? A gente vai começar pela parte de frisar. O que que é isso? Ó, vocês vão pegar essa mancheira, eu vou deixar esse molde aqui, ó, que é o moldezinho da laranjeira, ou... ó, eu vou usar esse frisador. E aí, a gente vai aquecer. Essa parte é bem fácil, aquece. Ó, vamos pegar o arame encapado. Eu viro aqui, ó, meu próprio dedo, não preciso de alicate, tá? Ó. Ó, viro. Vou fazer isso em todas, tá? Todas essas aqui. Eu vou fazer só em cinco e vou separar aqui o resto, tá? Ó, fiz algumas aqui, virei as pontinhas. Não precisa de cola pra fazer isso aqui, tá? A gente vai precisar de uma massa branca, natural, tá? Eu gosto de comprar ela assim, não gosto de comprar na cor, porque eu consigo utilizar ela pra montar pestilo. E não precisa de muito. Ó, pra fazer esse tanto aqui, ó, pra fazer isso aqui, eu utilizei, ó, um pouquinho, tá vendo? Então, sobra muita massa. E eu posso pintar ela da cor que eu quiser. Pra pintar a minha massa, eu posso utilizar tinta de tecido ou PVA. Mas eu gosto de pintar com a tinta xadrez, de pintar parede, tá? Porque o pigmento dela é bem forte, ó, pra vocês verem. Esse aqui é vermelho. Eu tingi agora, tá? Fica maravilhoso na hora de tingir. E pinta rápido. Um pedaço da minha massa, um pouco dela. Vou tirar aqui, ó. Não vou tirar muito. Tá bom? Aí a gente vai pegar agora o nosso xadrez pra gente começar a pintar. Então, a gente vai pegar aqui, ó, o xadrez. Pode ser qualquer marca, tá? É corante pra você pintar parede. Vocês encontram isso em lojas de material de construção. Eu fiz uma vermelha, fiz uma amarela. Dá pra fazer rosa. E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pintar com azul pra vocês verem como isso aqui é rápido, tá? Eu abro ela aqui, pimbo, ó, e misturo. Vamos lá? Agora a gente vai pegar aqui, ó, o xadrez. A gente vai utilizar aí, ó, a nossa massa natural. Xadrez, você pode utilizar qualquer marca, tá? Você vai numa loja de material de construção. Pede aí o xadrez. Tem qualquer cor. Tem branco, tem amarelo, tem azul. E aí você vai misturar ela aqui, ó. O branco também é a mesma coisa, tá, gente? A massa, quando ela vem natural, ela fica transparente. Se você não colocar a cor nela, não fica bom, tá? A gente vai vir fazendo isso aqui, ó. Então, mistura, mistura bem a massa, até dar o ponto e a cor que a gente quer. O biscuit, ele escurece três tons. Depois que ele secar, ela vai ficar assim, ó. Então, essa cor tá boa, tá? Aí, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar a montar, tá, os nossos pichinhos. A gente vai pegar aqui, ó, com a nossa mão já limpa. Já lavei. A gente já virou as bordinhas, tá? Aqui, ó. Vou fazer só quatro. E já fiz 200 pichinhos desse daqui. É rápido pra fazer, ó. Tira um pedacinho de massinha. Tira o excesso. Você tem que lembrar que ele vai reduzir, tá? Não pode ser muito pequeno, mas também não pode ser muito grande. Esse tamanho aqui, ó, é o tamanho ideal. Eu venho com ela aqui, ó. Coloco aqui e faço isso aqui, ó. Ela vai ficar como se fosse uma gotinha de chuva, tá? Débora, eu preciso passar cola? Não. Você não vai precisar passar cola, tá bom? Então, só você fazer assim, ó. Do jeito que eu tô te ensinando. Não solta, tá? Ó, já fiz teste. Ela gruda aqui, ó. Não solta. Vou fazer mais esses que tem aqui, pra vocês verem. Não pode ser muito fino, muito pequenininho, tá? Ó. É bem fácil de fazer. Vocês vão pegar amanhã fácil, ó. Ó. Deixar bem redondinho. Pra não dar errado, vocês fazem a bolinha, ó. Depois, vocês dão uma achatadinha nela. E aí, é rápido essa parte, tá? Ó. Fez a bolinha. Venho aqui, ó. Enfia por baixo. E dá uma arredondadinha. Só isso aqui mesmo, ó. Venho aqui, faço a bolinha. Essa tá grande. Faço a bolinha. Venho por baixo. Da parte que tá dobrada. E encaixo. E aí, a gente só dá uma afinadinha aqui. Tá? Ó. Os que eu fiz aqui ao vivo, pra vocês aprenderem. Essa daqui não ficou muito boa, não. Mas essas três aqui ficaram. Iguais outras, ó. E vocês vão furar no isopor pra secar. Tá, ó. Depois que secar, vai ficar igual esses aqui, ó. Vocês vão fazer muitos, tá? A quantidade que vocês forem usar de florzinha aí. Depois, precisa passar o verniz. Pode usar aquele verniz que a gente usa. Verniz marítimo, tá? Ou verniz fosco. Ou até mesmo esmalte base. Também pode passar nesse pistil. Então, vamos lá. A gente já fez os nossos pistil. Os nossos flores. Vocês vão escolher o modo que vocês vão utilizar. Lembrando que vocês podem utilizar aí a... A que vocês quiserem. Vamos colocar a colinha aqui, ó. Como aqui é aramado, é só fazer uma forcinha que ele cola. E aí, ó. A gente vai dar uma segurada aqui, ó. Tá? A parte de colar pistilo vai ser a parte mais fácil. Vamos lá. Depois de nós termos terminado a nossa florzinha, já fizemos os pistilos, tá? Montamos a nossa rosinha. Agora a gente vai começar a montar a parte de montagem, tá? Tem dois jeitos. A gente vai utilizar a fita marrom, tá? Tem dois jeitos pra gente montar esse galho. A gente pode montar assim, ó. Tudo junto e com as folhinhas embaixo, tá? Como que vocês vão fazer pra fazer assim, ó? Vocês vão montar, ó. De cinco. E vão passar a fita marrom aqui embaixo, ó. Nela. Ó. Vou fazer vários montinhos, tá? Ali, aqui, ó. Eu utilizei quatro. Com essa quantidade aqui. Quatro vezes cinco dá vinte. Ó. São quatro. Aí depois eu só juntei. Tá certo? Ou vocês podem fazer assim, ó. Desse jeitinho aqui. Fazer um de três em três, ó. Junta de três em três. Junta aqui, ó. A montagem vai ser por conta de vocês. Como vocês acharem melhor em casa fazer. Vocês vão poder fazer. Porque a flor é de vocês. E cada um tem um gosto, tá? Como as flores são pequenininhas, a gente vai juntando elas de três em três, de quatro em quatro. E em cada montinho que a gente for separando, a gente coloca uma única folhinha, tá? A folhinha a gente não vai usar muito. A gente vai usar pouca folha. A gente vai usar mais flor mesmo, tá? E aí a quantidade de folha, de flor, vai variar com a que vocês quiserem. Vocês podem colocar cem, cento e vinte, cento e cinquenta florzinha. Aí vai depender do gosto e da quantidade que vocês querem. Coloquei, ó, quatro aqui. Aí eu venho aqui, ó. Na altura da minha... Na altura do meu... Da minha folha eu vou vir aqui, ó. Passando a fita marrom. Por que a gente vai usar a fita marrom? Porque a gente vai pintar o tronco da nossa árvore de marrom. E aí o disfarce do nosso bonsai vai ser exatamente, justamente, isso aqui, ó. Tá? Quando a gente precisar pintar, a gente... Já pinta a fita floral da mesma cor da nossa... Da nosso galho. Vai fazer com que o acabamento fique perfeito, tá? Ó. Eu vou juntar essas duas aqui. Vou juntar oito. Dois galinhas. Uma com três e uma com cinco. Vou unir. Tá? Como eu coloquei oito, eu vou colocar aqui, ó. Duas folhinhas. Antes de eu colocar essa folhinha, eu vou pegar um arame com 40 centímetros e vou colocar ele aqui, ó. Junto com a minha folha. Tá? Você não precisa amarrar, dar nó, nada disso no arame. Porque depois, como a gente vai envermizar e a gente vai usar bastante fita, ele vai acabar ficando preso, tá? Só colocar assim, ó. Pra gente prender aqui, ó, a nossa folha e a gente corta um pedaço desse arame que tá enorme, sobe ela, aperta e voltamos aqui com a outra, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó, até o final aqui do meu arame. Fiz isso? Ó. Eu vou vim com mais... Vou colocar mais uma aqui desse lado. Aqui vocês vão adicionando folha e flor como vocês quiserem, tá? Venho com um galhinho desse, ó. Vou colocar abaixo, tá, ó. Tem dois dedos aqui, coloquei outro. Aí, depois dessas três aqui, eu vou adicionar mais uma aqui do lado. E venho passando a fita floral. Ó, viram o que eu falei pra vocês? A fita floral, ela vai fazer o acabamento. Então, vocês não precisam se preocupar muito em... Como se diz, em... Com o arame, porque o acabamento vai ser todo na fita marrom. Quem não tiver fita marrom, faz com a verde. E com a cor que a gente vai pintar o tronco, você já pinta a sua fita floral. Aí, você vai ter que ter mais paciência pra poder fazer o acabamento do seu bonsai, tá? Aqui atrás, como tá vazio, eu vou adicionar mais uma, abaixando ela. Pra ela não ficar na mesma altura. Tá, ó. Fiz isso aqui, ó. Eu vejo se já tá bom o meu galhinho. Eu posiciono as minhas flores, ó. De três em três. Ó. Tá vendo? Vocês vão fazer do jeito que vocês acharem melhor. Esse aqui ficou de um jeito. Cada um galhinho vai ficar de um jeito. Porque a árvore, ela não é toda da mesma forma. Ela, cada árvore, tem o seu jeitinho. Cada galhinho é de um jeito. Então, vocês vão personalizando de acordo com o gosto de vocês, tá? Ó. Faz isso até o final. Não esquece de subir com o arame pra prender a folha, tá? Sobrou uma folha aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui desse lado. Ficou meio vazio. E acabei de montar o meu galho. Vocês vão fazer vários galhos como esse. A quantidade vai depender da que vocês quiserem aí em casa, tá? Vocês podem fazer cada galhinho com dez, quinze florzinhas. Tudo vai depender de vocês. E aí, os galhos da gente tá pronto. Tá aqui, ó. Tá pronto. Então, vamos lá? A gente vai começar agora a montagem do nosso bonsai, tá? Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos os galhos que a gente já fez. Vocês vão cortar os arames com quarenta centímetros, tá? E aí, vocês vão escolher um que seja o centro. Esse que vai ser o centro, ele tem que ficar maior. Bom, a gente vai colocar ele aqui, ó, na mangueira de nível. Ó. Eu vou subir ela até aqui em cima. Aí, eu vou vir aqui, ó. Esse mesmo acabamento que eu dei aqui, eu vou fazer com o decorrer da mangueira, tá? Ele vai ser o meu tronco. Eu vou passar com calma, tá? Vou soltar aqui. Ó. Eu vou parar aqui, tá, ó. Eu vou deixar quatro dedos, sem nada. E aí, eu vou vir com a minha próxima galha. Pronta já, ó. Ó. Deixar uma distância boa. Não deixe isso aqui pequeno, tá? Pra não ficar curtinho. Acho que venho com a outra. E vou adicionando com o pó que vocês querem, tá? Vou colocar esse daqui na frente. Aqui, ó. Assim. E vou colocar mais um aqui pro lado. Esse daqui pro lado. E vamos começar a passar a nossa... Fita crepe. Vem com a fita crepe, aqui, ó. E vou unir elas. A gente vai prender por força, tá? Ó. Ó. Mas ajuda bastante a gente a fixar esse aqui, ó. Aí a gente vai vir aqui, ó. Posicionando ela, ó. Vou dar um espaço. Vou pôr uma... Vou botar ela assim, ó. Vou dar um espaço grande. Vou pôr uma aqui atrás. Assim. E vou prender. Vou pôr uma aqui atrás. Pra esse lado. Um. Quanto precisa? Eu coloco mais uma aqui. Pra ficar longe. O que é o tronco? Tronco. 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 Vai ficar assim, ó. Nossa galha. Então, vamos lá, gente. Olha só. A gente vai escolher agora a base pra montar o nosso bonsai, tá? O que que é a base? Esse bonsaizinho aqui, que ficou menor, eu fiz ele com 20 centímetros. Ó. Fiz ele com 20 centímetros. Ele ficou bem pequeno. Esse daqui eu fiz com 40. Esse daqui eu usei um vidro, passei óleo nele e depois ele solta e fica a base, tá? Aí ele fica em pé sozinho sem precisar de vidro. E aí, na parte de baixo, a gente pode pintar e envernizar. Esse aqui, ó, tem o dois. Esse daqui é um pote de fazer pastel, aquelas massas de pastel. E esse daqui, ó, é aquelas quentinhas de comida de isopor. Vou usar esse daqui. É mais fácil pra vocês usarem aí, acharem aí em casa. Eu vou subir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, pra ser as raízes e as outras vão ficar pra baixo, tá? Então, presta atenção nessa parte aqui. Mas, antes disso, a gente vai fazer essa daqui agora. A gente precisa engrossar o nosso tronco. E pra engrossar o nosso tronco, pra ele não ficar pesado, né? Que eu já vou fazer embaixo ou de gesso ou de cimento. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Com papel laminado. A partezinha ali do meio é sempre a parte que fica mais grossa. Então, eu posso vir aqui, ó, com a colinha instantânea. Minha cola tá entupida. Então, aqui com a colinha instantânea, tá? Eu vou começar a engrossar esse tronco. Sempre que eu tô colocando mais, eu vim pra colocar a colinha aqui, pra ela segurar, tá? Porque eu vou usar papel laminado. Porque só me dá para o que se quiser. O que se quiser, eu vou usar aqui jornal, tá? História também. Essa parte aqui é soltamente profissional. História me dá para o papel higiênico. Aí eu vou usar isso também, vai dar certo, tá? Eu vou usar exatamente aqui. A menina vai precisar utilizar aqui, ó. Depois eu vou usar muita massa de bichinho. Tá, ó. Já ficou na forma que eu quero aqui. E aí pra dar uma segurada, pra ele definir o papel laminado. Não se cortar, eu vou dar um reforço. E ele aqui, ó. Nossa, quer que a parte que seitou aqui, ó. E aí pra dar uma segurada, pra ele definir o papel laminado. E aí pra dar uma segurada, que a gente vê aqui. E aí pra dar uma historica aqui, ó. Então, vamos lá, agora a gente vai passar pra parte de fazer a base, tá, do nosso bonsai. Eu vou tá utilizando aqui, ó, a tinta de tecido, tá, na cor terra queimada. Coloquei aqui no cimento, ó, você pega ela, abre, a gente vai colocar ela aqui no cimento. Costurar bem. Cimento também se tinge, vocês podem utilizar o xadrez ou a tinta, tá? Se vocês acharem aí, na cidade de vocês, vocês podem utilizar. E aí eu vou espalhar uma camada boa aqui embaixo, ó, primeira parte. Espalhar mais um pouquinho. Eu não quero que os ferros fiquem lá embaixo. Eu quero que o cimento ele vire uma base pro meu bonsai, tá? Então, eu quero ele assim, ó. Ó, aí eu vou vir com a minha árvore aqui, vou ver onde eu vou colocar ela, descer os ferrinhos, tá, ó. Descer, ó, ela tá meio que cambaleando aqui, meninas. Eu vou apoiar ela aqui e vou vir, ó, colocando dos lados na minha árvore. E vou esperar isso aí secar, tá? Vocês podem utilizar ou cimento ou gesso. Gesso rápido vai secar mais rápido, tá? Essa parte aqui vocês vão escolher qual material que vocês vão trabalhar. Vocês vão subir com ela até o finalzinho da base, estão vendo? Vai ser como se fosse a terra do nosso bonsai. Vou fazer isso em todas as partes e vou deixar secar. Terminei de colocar aqui, ó, cimento em volta da minha árvore. Ela fica totalmente em pé sozinha, ó. E aí eu deixei passando aqui, ó, cinco, tá vendo? Quatro, quatro fiozinhos que vão ser a raiz. Quando a gente vai bagunçando assim, a gente vai vir com a colher, ó. E vamos alisar, tá? Ó. Depois que nós alisarmos toda ela, ela vai ficar bem lisinha. Aí eu peguei algumas pedras aqui, ó. Pra mim fazer como se fosse um caminho de pedras em volta dela. Essa pedra é pedra de mão normal, tá? Pedra de fazer obra. Depois eu vou passar uma tinta branca em cima delas. Tá? Você pega a pedra que você achar aí no seu jardim, perto da sua casa. E você vai colocar no cimento pra ela prender, ó. Ela não vai soltar mais. A gente vai fazer isso em toda a volta. Porque depois a gente vai passar branco nela. Vou fazer a mesma coisa até o final, tá? Eu tenho algumas pedrinhas brancas aqui mesmo. Só que elas são muito pequenininhas. E aí quando eu tentei colocá-las aqui, elas somem. Aí eu achei melhor não usar elas, não. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Essas aqui, ó. Eu vou usar só algumas. Eu não quero tampar essa parte do concreto. Vou colocar as de grandes. Ó. E a gente vai deixar secar. Vocês podem fazer isso tanto no verniz, no gesso, quanto no cimento, tá? Ó. Pra ficar assim. E agora eu vou deixar secar pra mim vir com o biscuit. Revestindo a minha arvorezinha. Vamos continuar com a nossa bonsai. Agora a gente vai precisar da nossa... Da aça. Aqui, ó. De biscuit. Essa daqui é natural, tá? Ela não tem cor. Ela vende assim, ó. Sem cor. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente já colocou ali o papel laminado. A gente já fez já praticamente a estrutura da nossa árvore. A gente agora só vai cobrir essa árvore, tá? A gente vai pegar aqui, ó. Um rolinho. Débora, não pega um rolinho. Pega um pedaço de cano marrom. Tá? De... Ju, olha. Pega aquele pedaço de cano lá do outro lado pra mim. Marrom de cortar as coisas. Tá dentro da caixa dos cortadores lá na pia da cozinha. Você vai vir aqui, ó. Abrindo a massa. Tá? A gente não vai deixar ela nem fina. Nem muito grossa. A gente vai deixar pra pintar depois. Tá, ó. Então, vai ficar assim. Certo, ó. Aqui eu já passei um pouquinho de cola. Você pode passar a cola ou um pouquinho, um pouquinho de água. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Abriu. A gente vem aqui, ó. A gente vai unir. Tá? A gente vai precisar da tesoura. A gente vai vir tirando aqui, ó. Devagar. Se não estivesse cortando, né? Ó. A gente vai dar uma unida aqui. A cola vai fazer a massa de biscuit unir, tá? Pra ficar de couro uniforme. E aí você vem aqui, ó. Apertando. Pega lá no barco, pra minhar a tesoura, por favor. A gente vai vir fazendo isso aqui, ó. Embaixo a gente vai cortar. Tá? Lembrando que o biscuit sempre encolhe, tá? O biscuit encolhe de 20% a 30%. Ó. Vou fazer isso aqui com ele, ó. Fazer o acabamento. Já da minha árvore. Certo? Ó. E aí, agora, vou vir aqui. Vou sovar novamente a massa. Abrir ela. Pra gente colocar ali na parte de cima, tá? Ó. Vou abrindo ela com calma. Tá? Antes de eu colocar essa massa, eu preciso ver como que eu vou deixar a minha árvore. Você vai ver a minha posição que você vai deixar ela. Depois que você colocar a massa de biscuit, não vai dar pra mexer mais nela, né? Deixar ela assim. Eu vou vir aqui, ó. Nessa parte, eu venho aqui. Eu vou cobrir. Tá? A parte que sobrar, você vem com a tesourinha, ó. Essa massa todinha que sobrar, que você tira o excesso. Tá? Você vai fazer o acabamento dos galhinhos, ó. Vai unir. O galho não vai ficar solto. Por isso que é bom fazer aquela estrutura ali que eu falei pra vocês. Que os galhos não vão ficar soltos. Se vocês não quiserem cobrir os galhos, não precisa. Por isso que eu cobri com a fita floral. Porque a gente vai, como se diz, a gente vai pintar a árvore. Então, a gente pode também, tá? Pintar a parte dos galhos com a mesma tinta que a gente utilizar. Mas aí, a gente vai ter que fazer esse acabamento aqui, ó. Tá? De unir uma na outra. Pra ficar bem uniforme, ó. A gente vai trabalhando com o bolinho. Pra gente fazer os detalhes, a gente vai usar um garfo. E aí, enquanto ele tá mole, a gente vai vir fazer isso aqui, ó. Ó. A gente vai fazer os veiozinhos que tem na árvore, ó. A gente vai vir fazendo isso. Pra essa partezinha daqui do meio, eu usei a tesoura. E fiz aqui, ó. Como se fosse um circulozinho. E fui fechando, tá? Aqui em cima, eu fiz a mesma coisa. Fiz uma pequena. Não fiz tão grande como a de baixo. Mas eu fiz aqui, ó. Uma nervura. Quando ela fica assim, ó. Muito expressiva. Você dá uma apertadinha com a sua mão. E você vai fazer a mesma coisa. Em toda a volta da nossa árvore. Tá? Ó. Eu tenho até aqui, tá, gente? É esteca de biscuit. Porque eu trabalho com biscuit. Eu tenho materiais. Mas aí, eu achei melhor fazendo assim. Pra vocês que não têm. Nessa partezinha aqui de baixo. Eu coloquei a colinha instantânea. Tá? Aqui embaixo. Pra colar o biscuit no cimento. Pra não ficar solto. Pra fazer esse acabamento de baixo. E na parte do tronco. O que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Vamos pegar. Ó. Vamos pegar um pouquinho de massa. E aí, a gente vai fazer uma bolinha. Aqui. Tá fazendo uma bagunça ali. E vamos fazer uma coxinha. Alongada. Isso aqui. Vai ser as minhas raízes. Tá? E aí, na hora de colar uma na outra. Aqui embaixo. Por estar com cimento. A gente põe um pinguinho de cola instantânea. Tá? Ó. E cola pra ela realmente fixar. E a gente vai colocar ela saindo aqui, ó. Nas pedras. Tá? Ela fica com um ar bem natural. Aí você vem com um garfinho aqui, ó. E faz essa junção. Da raiz com o tronco. Olha que lindo, gente. Que ficou. A gente vai fazer a mesma coisa dos outros lados. Tá? Eu vou fazer só cinco. Vocês podem fazer a quantidade de raízes que vocês quiserem. Vocês podem sobrepor. Isso tudo vai ser por conta de vocês. Cada um tem um gosto. Tá? Ok. Não precisa ficar igual a minha. Quem quiser pintar a árvore e fazer já na massa. Também pode. É menos trabalhoso. É. Só que ela não vai ficar tão bonita. Quanto fazer na natural. Tá? Porque pra fazer na natural. É. Pra fazer na massinha natural. Vocês vão pintar. Depois. Como vocês querem. Tá ok? E aí fica bem melhor, né? Vou descer esse aramezinho aqui. Esconder ele. Vai ficar assim. E aí a gente vai vir fazendo aqui, ó. Só o trabalhado nela. Pra dar o acabamento. E a junção da minha peça aqui, ó. E aí a parte da frente. Pode ser essa. Ou essa. Vai ficar assim. Eu vou deixar secar um pouco pra gente voltar pintando, tá? Vou deixar pelo menos ressecar um pouco. Pra gente vir com a parte da pintura. Vamos lá. A gente agora vai começar a pintar nossa árvore. Eu trouxe aqui três tintas, tá? Trouxe o verde. A marrom. E um pouco da branca. Pra misturar. Porque eu não tenho verde claro, gente. Esse daqui é o marrom terra queimada. E esse daqui é o meu verde esmeralda que eu tenho, tá? Não tenho muitas cores. Eu vou começar com esse verde. Ó. Fazendo algumas partes. Ele não tá ficando escuro. Então acho que nem... Eu vou absorver muito ele, não. Tá, ó. Não é uma cor muito. Ó. Vou vir depois dando queimadas com o marrom. Em algumas partes. É bom que a gente faz contraste, né? Se eu jogar o verde ou o marrom direto, ele vai ficar todo marronzão. Tá? Aí você vai escolher algumas partes pra passar o verde. Não precisa passar em todas as partes, não. Só em algumas, pra dar uma queimada assim. Ficar uma cor diferente. Porque quando você passar o marrom, vai ficar com aspecto de árvore. Eu tô usando o pincel petoal, mas vocês podem usar qualquer pincel, tá? Eu fiz ontem. Aí deixei o biscoito secar. E hoje, eu tô vindo aqui, ó. Pra pintura. Não dá pra fazer tudo no mesmo dia, tá, gente? O biscoito, ele não te dá essa opção de você fazer tudo no mesmo dia, não. Você tem que esperar dar uma secada. Pra depois você vir com isso aqui, ó. Fazendo isso aqui, tá? Nessa hora, a gente vai pegar a tinta verde de emeralda. E vamos começar a passar o verde antes de passarmos o marrom. Em algumas partes do tronco da nossa árvore. E aí, a gente vai vir com a terra queimada. Tinta marrom, terra queimada. Tá? E nós vamos começar a passar em toda... Todo o tronco da nossa árvore. As partes que nós passamos o verde, nós vamos passar o resto de tinta. Que sobrar no pincel, nessas partes. Pra ficar parecendo que é um sombreamento, tá? E aí, vocês vão também pintar todo o tronco e os galhos da nossa árvore, tá? Até chegar na parte das folhas e das florzinhas. Essa parte vocês vão fazer com calma, tá? Pra que fique bonito o seu bonsai. Tá? Tinta marrom, 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 tá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto